Salve galera, hoje eu vou mostrar pra vocês como é o norte da Argentina, como eu tô ficando aqui de graça usando o Couchsurf, então se você que tem uma experiência dessa, olha que massa aqui os cachorrinhos que eu tô cachorrinho pequenininho né, então eu vou mostrar pra vocês como que é ficar no Couchsurf e curtir toda a beleza aqui do norte da Argentina, conhecer o povo mesmo da Argentina né, que aqui tem mais nativos então vamos pra Rujuy, mostrar pra uma marca, quebrar da Mauaca, antes de ir pra Bolívia vamos lá, ver como vai ser essa trip e curtir esse lugar maravilhoso Esse senhor é o Luiz, ele tem 72 anos e usa aí o Couchsurf, a gente conheceu ele por causa de dois amigos que já ficaram na casa dele ele é patologista, trabalha bastante e vive com seus 4 cachorros aí na uma casa bem grande que tá recebendo aí até 8 viajantes de uma vez ele tem esse sorriso encantador e é como se fosse um avô, assim ele te trata como se fosse um neto e se não fosse essa plataforma Couchsurf, a gente não teria conhecido essa pessoa incrível que nos deu várias dicas e nos ensinou muito sobre a vida em si então vamos trabalhar e depois eu conto mais sobre Couchsurf vamos filmar os peritos o que foi? o que foi? o que você passou? oh, foi? o que foi? o que você fez? vou ASMR vai cair vou ir comprou ou foi isso? eu le relevo que me fez a fabricação e eu fiz as para fundamental mas é fácil, dois filmar são os canios quadrados sim Ah, é um L assim Essa é a planchuela Essa é a planchuela Ah, sim E esses canhos quadrados Ah, olha Aqui, né? Está agarrado debaixo do assento Este mesmo soporte que vem da fábrica Agarra do chasis Então se usaram os mesmos tornillos e agujeros Sim, perfeito Esse que estava falando é o Julio Julio, na verdade, né? Ele viaja com a sua namorada Lef E ele é argentino de Buenos Aires E estavam viajando de moto desde Buenos Aires Até o norte da Argentina E depois iriam para o Paraguai E viajar de avião aí para a Europa Deixando a moto no Paraguai São incríveis Pessoas muito gente boas E a gente teve uma conexão bem legal Mas ficaram só dois dias na casa do Luiz E já foram embora É, mãe Carinhoso, olha O mais carinhoso Tchau, tchau É, galera Despedida nem sempre é fácil E a gente encarou várias despedidas aí Ao longo dessas duas semanas na casa do Luiz Bom, vou estar mostrando para vocês agora Como utilizar o Couchsurf da maneira correta Então, primeiramente Você vai ter que entrar no site do Couchsurfing Couchsurfing.com Faça o seu login Cria a sua conta aí Pode usar o Facebook Ou então a sua conta do Google Mas eu aconselho o Facebook Porque você pode conectar com seus amigos Criando você vai abrir essa página aí Você pode usar o aplicativo do Cilar também Mas normalmente eu uso mais o computador Essa é a parte do seu perfil Aqui onde você pode criar e editar seu perfil Da melhor forma Eu aconselho você colocar o máximo de informações possíveis Até as músicas que você mais gosta Tudo, tudo certinho, tudo bonitinho E quanto mais completo, melhor para as pessoas te receberem Para você ter sua primeira avaliação É uma plataforma bem segura Porque funciona com base de avaliações Por exemplo, eu quero ir para Buenos Aires E aí eu vou pesquisar anfitriões locais Eu posso estar conectando com viajantes Mas nesse caso eu quero ficar hospedado na casa de alguém Aqui é os resultados Eu posso estar olhando as pessoas Que tem disponibilidade para essas datas Posso estar escolhendo os filtros E posso estar vendo as referências É sempre importante ver as referências das pessoas Você dá uma olhada Ver se tem avaliações positivas Antes de aplicar para ficar na casa dessa pessoa Isso é muito importante Ver se tem coisas incomuns Também para estar sabendo Se vai ter uma relação boa com essa pessoa Ou não E cara, quase sempre que eu utilizei Na verdade, sempre que eu utilizei Foi muito bom Eu nunca tive uma experiência negativa com o Couchsurfing Então aconselho muito Você estar cadastrando e estar aplicando agora Olha que bebezão, gente Olha que bebezão, gente É isso Vai dormir, mano Esses são nossos amigos italianos A Frederica e o David Eles chegaram depois aí Que os meninos foram embora E foi muito massa Passar esses dias com eles Inclusive a gente até incentivou A Frederica a vender O pão que ela faz italiano Que é muito bom Ela foi pela primeira vez Fazer o dinheiro na estrada E foi muito bom Dar as dicas para ela Que normalmente eu dava pelo YouTube Pessoalmente Para uma pessoa de outro país E isso abriu muito a cabeça dela Tenho certeza Foi mais um desafio De sair da zona de conforto Mas foi bem legal Passar esses dias cozinhando E trocando experiências Sobre as línguas, né A gente falava espanhol Italiano, português Foi muito bom Essa é a experiência do Couchsurf Que eu falo para vocês Vale muito a pena Se você quer viver isso Não tem objeção É só você criar coragem E começar É só você criar coragem É só você criar coragem É só você criar coragem Que você criar coragem É só você criar coragem Ani que ta halapa chue e ta aspia Ache de escuta legua Vina del sol, cuidando su maíz Uno con sombrero de pantaladio Surcos de tierras frescas tenía él Golpean los parches de mi pecho Bailan descalzo su cosecha el sol Viene una campesina Vina del sol, cuidando su maíz Uno con sombrero de pantaladio Espero que você tenha gostado das dicas de como utilizar o Couchsurfing e espero encontrar você na estrada E se inscreva no canal É nóis E aí